Dia 2 de abril é o dia mundial de conscientização do autismo. Mais do que uma data para falar de sintomas e sinais, nós queremos falar das necessidades reais da criança com terra. Nós vamos falar sobre os direitos da criança e os direitos de sua família. Nessa semana, vamos abordar tudo o que o Google não mostra para vocês. Os sentimentos relacionados ao início do diagnóstico, as frustrações relacionadas à criança e à família. O sentimento de quando a criança não aceita os alimentos, de quando tem dificuldade e seletividade alimentar. Nós vamos falar da adaptação do material, da adaptação escolar, como são essas provas. Também o convívio da família, como é esse convívio nas igrejas, nos shoppings. E o mais importante, deixar para vocês que vocês não estão sozinhos. Que existem pessoas dispostas a te olhar nos olhos e a sentir tudo isso com você. Focar no comportamento não é o mais importante. Estamos aqui para te ajudar a criar um vínculo de afeto, de amor, de respeito com o seu filho e com a sua filha. Nós estamos prontas para te ouvir. Estamos prontas para dar a mão a você. Vamos juntas nessa jornada. E você não está sozinha. Fica com a gente na próxima semana. Fica com a gente na próxima. Fica com a gente na próxima. Fica com a gente na próxima. Obrigado.